Olá, bom dia. Secretário Caio Paes de Andrade é convidado para assumir a presidência da Petrobras. Ministério da Saúde cria sala de situação para monitorar o cenário da varíola dos macacos no país. Arroz, feijão, carne e materiais de construção. Governo reduz imposto de importação de mais de 6 mil produtos. Terça-feira, 24 de maio, o Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal anunciou mudança na presidência da Petrobras. Vamos ao vivo então ao Rio de Janeiro? Cláudia Boiunga traz ao vivo as informações para a gente. Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Depois de 40 dias no cargo, José Mauro Ferreira Coelho vai ser substituído na presidência da Petrobras por Caio Mário Paes de Andrade. Para o indicado pelo governo assumir oficialmente, ainda é necessária a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração da Petrobras para destituir José Mauro e eleger Caio Andrade como integrante e presidente do Conselho da Estatal. Em nota, o governo federal explica que o cenário internacional impacta nos preços do diesel e da gasolina e que o momento é desafiador. Segundo a nota do governo, o indicado reúne todas as qualificações para liderar a companhia, superar os desafios sem descuidar das responsabilidades de governança ambiental e social da Petrobras. Caio Mário Paes de Andrade é secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Ele é formado em Comunicação Social, tem pós-graduação em Administração e Gestão pela Universidade Harvard e mestrado em Administração pela Universidade Duke. Ele foi presidente do SERPRO até agosto de 2020, quando assumiu o cargo no Ministério da Economia. Volto com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações. E o governo federal decidiu reduzir as alíquotas do IPI sobre mais de 6 mil produtos importados de países que fazem parte do Mercosul. Entre os itens estão feijão, carne, massas, biscoitos, arroz e materiais de construção. A redução será de 10%, passa a valer no dia 1º de junho e vai vigorar até 31 de dezembro de 2023. Em 2021, o governo já tinha diminuído este imposto em 10%. A medida deve aliviar a alta no custo de vida da população e no custo de produção das empresas brasileiras. O caráter de urgência dessa medida está relacionado com o aumento da pressão inflacionária proveniente de um cenário global bastante adverso. Um cenário que já vinha causando perturbações nas cadeias de suprimentos internacionais com repercussões na inflação global, em função da recuperação do pós-covid, e agora, mais recentemente, adquire contornos ainda mais preocupantes com a guerra entre Ucrânia e Rússia. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o governo vai deixar de arrecadar 3,7 bilhões de reais em impostos de importação. Apesar disso, os impactos positivos na economia brasileira até dezembro de 2023 devem superar os 533 bilhões de reais. Além de diminuir o nível geral de preços na economia, a redução do imposto de importação aproxima o nível tarifário brasileiro da média internacional, e, em especial, dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, reduzindo o custo Brasil. A gente tem trabalhado aqui em pelo menos duas grandes frentes. Uma na parte de consolidação fiscal, como melhorar o gasto público, como melhorar a despesa pública, para fazer melhor o uso dos impostos que as pessoas pagam ao governo, possamos utilizar isso porque a população mais precisa. Uma segunda frente tem sido a melhoria do ambiente de negócios. Nós precisamos destravar o setor privado, permitir que as empresas contratem, invistam, gerem empregos, gerem renda para a população. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de uma reunião bilateral nesta segunda-feira com a ministra da Economia da Ucrânia. No encontro no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, Guedes reafirmou que o Brasil condena as hostilidades e está empenhado com a retomada de negociações pacíficas. Paulo Guedes disse ainda que a Ucrânia é um parceiro internacional comprometido com os valores de desenvolvimento sustentável e pacífico das nações. A Comissão de Alto Nível Brasil e China realizou mais um encontro, desta vez por meio de teleconferência. Criada em 2004, a COSBAN é um fórum de debate sobre temas de interesse bilateral. O vice-presidente Hamilton Mourão, que chefia o lado brasileiro, defendeu que o comércio de produtos agrícolas deve ser ampliado. O principal parceiro comercial desde 2009, a China repassou para o Brasil, no ano passado, 87 bilhões de dólares em compras. 27% de tudo o que é vendido pelo Brasil tem como destino o país asiático. Soja, minério de ferro e petróleo estão entre os principais produtos. A balança comercial em 2021 foi favorável ao Brasil em 40 bilhões de dólares. Tivemos um aumento no ano passado, em meio a essa questão da pandemia, e já nos primeiros quatro meses desse ano, esse aumento também continua a progredir, demonstrando então a fortaleza desse relacionamento. E o comércio de produtos agrícolas deverá ser ampliado com a perspectiva de abertura do mercado chinês a novos produtos brasileiros. Na reunião deste ano, os países traçaram as estratégias até 2031 e indicaram que vão manter o respeito, o diálogo político e a cooperação comercial, com foco na sustentabilidade. A sustentabilidade não pode ser vista como atributo de nicho de mercado ou de consumo de alta renda, mas como reflexo do esforço de nossos países para a transição rumo a uma economia de baixo carbono. No encontro, os países lembraram a cooperação mútua que ocorreu durante a pandemia de covid-19, e destacaram que os canais de diálogo permaneceram abertos e atuantes. E as exportações do agronegócio movimentaram quase 15 bilhões de dólares em abril, com destaque para as compras da China. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a exportação do agronegócio, referência ao mês de abril, agora passado, de 2022. E para tratar desse tema tão importante, nós preparamos uma arte para você, telespectador, pela nossa equipe de produção. Então, o que nós podemos ver nessa arte que nós compartilhamos com você a partir de agora? As exportações totais de abril chegaram a quase 29 bilhões de dólares, 28,9 bilhões, sendo que o setor de agronegócio representa mais da metade, em torno de 50%, com 14,86 bilhões de dólares. Os principais produtos exportados, então, foram o complexo soja, com destaque para o grão, sendo que o complexo inteiro chegou a em torno de 8 bilhões de dólares. E nós temos também o setor de carne bovina e de frango. Foi um setor que se destacou pelas suas grandes exportações nesse mês também de abril. Qual o principal destino, então, que nós temos? A China se torna o nosso principal destino em torno de soja em grão, com 65,6% total exportado. Já a carne bovina, a China, então, compra ou é responsável por 61,3% das exportações brasileiras. Outros destinos que a gente poderia destacar na carne bovina, os Estados Unidos, e também na carne de frango, nós poderíamos mencionar o mundo árabe, e, em particular, Emirados Árabes Unidos, que também tem se destacado bastante. A União Europeia e os Estados Unidos lideram nas importações de café, cujo produto teve uma grande valoração no mercado internacional, em torno de 40% desde 2021. Essas informações que nós temos para você, e continue conosco, e tenha um ótimo dia. A Receita Federal libera hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. Vamos conversar com o Glauco de Queiroz. Ele traz ao vivo os detalhes para a gente. Oi, Glauco, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos, né? Isso mesmo, a consulta, né? O primeiro lote estará disponível a partir das 10 horas da manhã, na página da Receita Federal e também em aplicativos para dispositivos móveis. Nesse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. E o pagamento será feito para mais de 3 milhões de contribuintes no dia 31 de maio. No total, cerca de 6 bilhões de reais. E esse lote contempla grupos prioritários, como idosos, pessoas com deficiência e professores. Já o segundo lote, ele será pago aí no dia, a consulta será disponível aí no dia 30 de junho. Lembrando, né, Renata, que os contribuintes têm apenas uma semana para entregar a declaração deste ano. O prazo termina na próxima terça-feira, dia 31 de maio. Especialistas, né, sempre recomendam não deixar para a última hora, né, já que existe a possibilidade aí do sistema da Receita Federal ficar sobrecarregado. Quem perde o prazo fica sujeito à multa de 1%, né, do total do valor devido, limitado aí a 20% do valor do imposto de renda. Até o fim da manhã de ontem, a Receita já havia recebido mais de 25 milhões de declarações, o que representa 73% do total esperado. Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Na abertura da Assembleia Mundial da Saúde em Genebra, na Suíça, o ministro Marcelo Queiroga destacou as ações do Brasil no combate à Covid-19 e falou sobre a necessidade do fortalecimento dos sistemas nacionais para o enfrentamento de futuras emergências sanitárias. O Brasil tem maiores sistemas de acesso universal. Somos um, durante a pandemia, investimos mais de 110 milhões de dólares no nosso suíço, o que pede o triplo triplicado a capacidade de vigilância e ampliar a atenção primária e especializada na saúde. E o Ministério da Saúde instituiu uma sala de situação para monitorar o cenário da varíola dos macacos no Brasil. A meta é elaborar um plano para o rastreamento e o diagnóstico da doença. Também foi encaminhado aos estados um comunicado de risco sobre a doença com orientações aos profissionais de saúde. A varíola dos macacos é uma doença viral mais comum no continente africano, com transmissão moderada entre humanos. De acordo com o governo brasileiro, não há casos de doença por aqui. O governo federal lançou a política nacional para a recuperação das aprendizagens na educação básica. O objetivo é desenvolver ações de acompanhamento personalizado dos estudantes para reduzir os índices de evasão escolar e aumentar o desempenho de ensino. A política também contempla o envolvimento da família e a formação de professores para o cuidado com a saúde emocional dos alunos. O programa será coordenado pela União, em colaboração com estados, distrito federal e municípios. Começam hoje as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA. As provas serão em agosto. Quem não conseguiu concluir os ensinos fundamental ou médio na idade adequada, vai ter mais uma chance este ano, com o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA. Oportunidade que a Daiane não quer perder. O meu sonho é terminar meu estudo pela INSEJA, para me fazer um curso e me profissionalizar. As inscrições começam nesta terça, 24 de maio, e seguem até 4 de junho. Todas as informações estão no edital publicado pelo INEP e disponíveis no portal da instituição. As provas para a conclusão do ensino fundamental e médio serão aplicadas em 28 de agosto em todo o Brasil. As solicitações de atendimento especializado e tratamento pelo nome social também devem ser feitas até 4 de junho. A participação no INSEJA é voluntária e gratuita. A certificação para o ensino fundamental é feita para estudantes acima de 15 anos. Para o ensino médio, é preciso ter mais de 18 anos. A certificação pode, inclusive, ser usada para ingresso em faculdades. Neste ano, as provas correspondem à edição de 2021, que foi adiada devido à pandemia da Covid-19. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Uma ótima terça-feira para você. Nos vemos amanhã, às 8 da manhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho